Rio do Sul registrou o primeiro caso de dengue deste ano, apesar da confirmação, a expectativa é que o ano de 2023 seja mais positivo em relação ao ano passado, uma vez que o índice da dengue em Rio do Sul tem diminuído anualmente. Reportagem, vamos ver agora. Em 2022, foram 70 pessoas investigadas com suspeita de dengue, 56 tiveram o teste negativo e 14 positivaram. 13 casos foram importados que vieram de fora do município e apenas uma pessoa adquiriu a doença dentro de Rio do Sul. No mesmo ano, foram registrados 92 focos de dengue na cidade, sendo que o trabalho foi mais intenso em três bairros específicos considerados infectados. Agora, eles estão sob avaliação e todas as metas determinadas pela DIV foram cumpridas, graças ao trabalho intenso dos agentes de endemias. Tivemos um trabalho muito grande com os moradores de determinados bairros de Rio do Sul, foi trabalhado muito forte com o bairro Boa Vista, com o bairro Buda, com o bairro Canoas, até porque eles foram considerados infestados pela avaliação da DIV. Neste ano dos meses de janeiro a fevereiro, Rio do Sul registrou 13 focos aqui na cidade, um número positivo se comparado ao mesmo período do ano passado. Ainda assim, a preocupação por parte da vigilância epidemiológica devido às condições climáticas dessa época aqui na cidade. Mas nos preocupa, até porque as chuvas, os ciclos de chuvas estão intensos, o calor tem acelerado muito esse processo de proliferação, principalmente dos insetos, e nisto o Aedes aegypti está inserido junto. Hoje, Rio do Sul conta com 426 armadilhas preventivas em 61 pontos estratégicos. A vigilância faz a sua parte, dá algumas dicas e orientações, mas pede a colaboração dos munícipes riosulenses. Para não deixar água acumulada em torno do terreno, recipientes que possam estar facilitando, tendo essa água como um depósito e a fêmea do Aedes aegypti colocando seus ovos e futuramente larvas e depois se tornando um alado e deixando o nosso município em perigo.